Oito de janeiro de 2023. O povo entra no Supremo Tribunal Federal. Quebraram aqui tudo já. O dia seguinte, a barbárie. Prejuízos calculados, perdas históricas. Brasília. De palco do terrorismo, a unificação dos três poderes pela democracia. Por onde começa a responsabilização? Quem financiou os ataques? Uma invasão planejada por dias e uma lista de 15 crimes na bagagem. Um agradecimento todo especial à polícia militar que todo o tempo está nos apoiando. E nós temos a permissão mesmo para invadir o Congresso Nacional, porque ele é nosso. Polícia omissa? Ministério Público quer saber o que foi feito para evitar o vandalismo. Acampamentos desmontados e uma ordem do Supremo contra o golpismo. Governador afastado. Um contundente recado do Supremo contra a omissão. Tudo o que você precisa saber, agora. Bom começo de noite. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Eu, Matu Zaneri, peço licença para entrar na sua casa. Cesar Trali está de férias, merecidas férias. E eu estou aqui com a incumbência de substituí-lo. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes, deixa eu só te contar o que você vai encontrar aqui. Novos pedidos de prisão, avaliação que o governo está fazendo do que vem por aí. As transformações na segurança presidencial e de todos os poderes. Tudo aqui na edição das seis. A gente se encontra já já, depois do intervalo. As transformações na segurança presidencial. O que você fez. O que você fez. Obrigado.